E você tem esvagan, visto a sua espera, pra começar a festa Xalai alaiá, xalai alaiá, xalai alaiá Vamos subir esvagan, xalai alaiá Xalai alaiá, xalai alaiá Vamos subir esvagan Vamos esvagan, estaremos contigo Você é esvagan, não importa o que sigo Vem que esvagan contigo A cantar de fogão, filho, sem esvagan E você tem esvagan, vindo a sua espera, pra começar a festa Xalai alaiá, xalai alaiá, xalai alaiá Vamos subir esvagan Xalai alaiá, xalai alaiá Xalai alaiá Xalai alaiá Xalai alai Xalai alaiá Xalai alai